Quanto custou o Forza Motosport pra mim? Quanto ele custou? 70 dólares. Sem massagem. Sem massagem. Mais 6,5%. Não foi 60, não. Foi 69 o Allen Silvestre. 9,99. Os caras gostam. Foi pra 7,4 e 55. O dólar eu converti quando eu viajei a 5,2. Então é vezes 5,2. 387 reais. Não, tiozão, não tá caro. É o preço dele. Chegou aqui, 60% de imposto. Mais 60%. Custou pra mim? Custou. Agora, eu vou vender alguns jogos de Switch que eu trouxe de lá. Tem coisa barata. Tem coisa com preço legal. Tem coisa com preço ruim. São itens que vieram dos Estados Unidos. Eu não consigo dar desconto agora. Beleza? Passando umas 3, 4 lives, talvez eu coloque novamente com algum desconto. Beleza? Comentários com tons políticos. Comentários com tons políticos. Comentários com tons políticos. Comentários com tons políticos. Não faça novamente. Children of Morta. 340. Dead Gambits Afterlife. 340. A Mangosca Capinha Holográfica. 390. Tales of Symphonia. 390. Angling Extinction is Forever. 320. Mega Man 11. 250. Wild Guns. 370. Tunic com a Capinha Holográfica. Eu acho que é um Steelbook, porque é pesado. 460. Alice Gears. 320. Cereza Lost Damon. 390. Não comprem, por favor. Só tem um e eu quero. Operation Wolf. 350. Tá bom, hein, Guia? Ghost Song. André Barberato. Viado. É, só nós. 320. Persona 5. 320. Nier Automata. 370. 13 Sentineus. 390. Mano, o jogo é ruim. Flopô. Na verdade, é uma bosta. O Mura falou que foi um dos piores jogos que ele jogou esse ano. King Kong. Com 390. Street Fighter 3rd Collection. 250. Ah, Gabriel, fui lá. Sonic Mania. Sonic Mania. Sonic Mania. Mano, entendo uma coisa. O jogo flopô. Vai ficar caro. É isso que é um... É isso que é um... É um viado. É o Rambo. É o Bolisil. Sonic Forces. 250. Cuphead. Só tinha dois. 390. Lançamento. Eu trouxe um importado, porque eu não sei se eu ia até aqui, mas eu peguei no dia que saiu. Metal Gear Collection. Caro para um caralho. Põe o valor, beleza? 650. Pode ser que semana que vem eu receba aqui no Brasil o daqui e venha mais barato. Beleza? Esse eu trouxe de lá e me fudi no imposto. Hello Neighbor. Com um chaveirinho. 600 reais. Vou colocar jogos Limited Run. Se você não conhece Limited Run, só fica quieto e acompanha a live. Se você conhece, é um jogo com baixa tiragem. Tá bom? Contra Anniversary Collection. Mano, 390 reais. Eu tô tirando praticamente meu lucro aqui. Tô ganhando quase nada. Trouxe dois. Teeny Metal, que já tava na loja. 540. Windjammer 2, que já tava na loja. 390. Double Dragon 4, já tava na loja. 450. Sun e Max, já tava na loja. 470. Só pra vocês terem uma ideia da diferença de preço. Tá? Que aquele ali, eu tô tirando meu lucro. Se não, era pra 400 e pouco. Tá? Tá?